Olá rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vim dar uma dica top aqui pra quem tá precisando de uma grana extra. Eu estou falando da maior plataforma de negócios online, a Binomo. Ah Lucas, como é que eu faço pra começar a investir na plataforma? Você aprende a pesquisa do celular ou um computador e ter acesso à internet. Com a Binomo você consegue fazer investimentos e pra você que tá precisando de uma grana extra eu indico muito. Aqui na primeira linha da descrição eu vou deixar um link, se você baixar o aplicativo por esse link, você já ganha mil dólares na sua conta demo. Pra você testar, se habituar, porque quando você for investir com essa grana real, você já vai ter o lucro que tanto precisa. Vamos lá, eu vou ensinar a vocês como é que mexe no aplicativo. Entrando aqui no aplicativo da Binomo, você já se depara com o gráfico subindo e descendo, isso mesmo aqui ó. E a única coisa que você tem que prever é se realmente se ele vai subir ou descer. Eu estou aqui ó, com a minha conta real, o investimento mínimo tá aqui do lado que é 4 reais. Hoje eu vou investir logo 400, filho, mas você pode investir o valor que você puder. Tá aqui ó, os valores mínimos. Eu vou investir aqui logo 400. Vamos prever se ele vai subir ou descer. Eu acho que ele tá subindo hein, ou tá descendo. Vamos lá. Eu acho que ele tá subindo, filho, tá subindo. Vamos lá. Valor de conta da conta real. E agora vamos lá. Sobe, 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 sobe. Vai, sobe, 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 sobe. Tô vendo que tá subindo, mano. Olha aí, tá subindo. Sobe, 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 sobe. Tá quase, rapaziada, tá quase. Tá quase. Aê! Aqui ó, meu rendimento foi 520 reais, rapaziada. Meu investimento foi 400 e o rendimento tá bem aqui ó, 520 reais. Não esqueçam, vou deixar aqui na primeira descrição do aplicativo da Binomo. Baixe aqui ó, primeira descrição é o aplicativo da Binomo. E agora vamos pro vídeo. Fala, rapaziada. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje, estamos aqui com a XRE300 2020. A moto Zera que a gente tirou na Honda. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês a como subir a placa da XRE. É a primeira vez, inclusive, que eu vou subir a placa da XRE 2020. No caso desse modelo aqui, porque eu tinha a XRE 2018 e tal. E eu subi a placa dela, só que era 10 vezes mais fácil. Na outra XRE, não tinha essa parte de cima aqui ó. Essa parte de cima aqui ó, não tinha na outra XRE. Então, no caso, foi bem mais fácil subir a placa aqui pra cima. E inclusive, essa placa aqui é gigante. Quando a gente tava com a moto sem placa, eu raspei a rabeta. E onde pegou? Nossa, calma Marley, calma. Inclusive, pegou na rabeta aqui ó. Então, resumindo. Imagina a gente empinando e essa placa pegando no chão. Olha isso. A placa é maior do que onde torou aqui ó. Esse aqui torou sozinho, tá? Não fui eu não. Eu sei que vocês sabem qual é a placa da moto, mas eu gosto de tampar, tá? Então, a gente vai subir essa placa. Vai ter que encostar ela aqui em cima. Ah, Lucas! Mas vai ficar feio. Sim, pode até ser que fique feio. Mas a gente tem que fazer isso porque senão vai quebrar a placa, mano. Sabe quando tem uma placa dessa? Eu paguei cento e pouco e o cara da casa de placa falou pra mim isso assim ó. Sem pina, né? Eu falei, empina sim. Ele falou, ó, se você quebrar essa placa, você vai ter que gastar uns três anos e pouco. Então, não sei se ele falou brincando, mas eu acho que realmente é verdade. Porque ele me falou assim. Pra você conseguir outra placa dessa, você tem que fazer vistoria e vir comprar a placa. Tá ligado? Então, resumindo. Você tem que fazer vistoria no Detran, pedir autorização. Não sei se vocês vão perguntar o que foi que aconteceu. Mas enfim, então pra evitar esse constrangimento, esse negócio todo aí e gastar esse valor de dinheiro, eu vou subir essa placa pra quando a gente tem que empinar, não pegar mais na placa. Olha isso aqui ó. Isso aqui raspou quando ela tava sem placa. Raspou aqui e pegou um pouquinho aqui em cima, ó. Eu nem foquei muito. Pegou porque realmente foi sem querer. Então, resumindo. Vamos subir a placa, né Marley? Montar a placa na moto. Bora? Subir. Pra quando a gente tem que empinar, não pegar. Bora? Sendo. Menino. Patinha. A outra agora. A outra. Esse aqui ó. Aí, grandão. Tô com o meu parceiro Henrique aqui, né? Bora, tá aí agora. Valeu. Desde hoje que o cara tá trabalhando aqui, filho. Mas não liga não, mano. Presta atenção no que a gente vai fazer aqui. Pra quem tem XR 2020, eu penso em comprar. Isso aí é uma dica muito top que eu vou dar pra vocês. Meu parceiro Henrique aqui, né, pastor? Vai ajudar a gente. É isso? Melhor subir do que gastar dinheiro, né? Melhor, é melhor gastar, sei lá, 20 contas agora do que gastar 300 e pouco. É o que ele falou. Vai ficar feio, né? Mas tem que fazer. Eu acho que não fica feio, passa. Tu acha que fica? Não, a gente vai ver quando fala. Eu acho que não fica feio. Na minha opinião, fica mais bonito. É lá em cima do que ali embaixo, tá ligado? Eu não vou torar. E eu vou poder puxar sem medo, mano. Que aí, pô, qualquer coisinha, quebrou a placa. Inclusive, na última viagem que você deve ter visto aí, o que aconteceu? A placa já rachou, ó. Eu não fiz nada, mano. A placa não pegou no chão, tá? E ela já rachou aqui, ó. Diga aí, mano. Rachou aqui e aqui. Então, resumindo, essa placa aqui foi feita pra se quebrar mesmo e pronto. Mas a gente vai subir ela. Espero que não tenha problema com a polícia, que a gente vai tirar o olho de gato e também a luz de placa. Mas enfim, vamos adiantar aqui. A coisa que a gente vai precisar agora é essa furadeira. Deixa eu deixar ligado, gente, ó. É essa furadeira aqui. Ó, a furadeira vai precisar dela, né? Inclusive, eu queria vergonha na cara e comprei uma furadeira que eu não tinha. Vai precisar de extensão também, né, senhor Marley. Vai precisar de uma broca, mas essa broca aqui é de parede, né? Então, ela não vai furar o aço. Que a gente vai usar essa broca aqui, ó, pra furar aqui, ó. Tá ligado? Que é essa peça aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Aqui é o suporte e placa. Essas placas, rapazes, ela tem que comprar. Esse suporte aqui tem que comprar pra usar essa placa. Se não comprar, pode dizer que você vai ficar sem placa. Mesmo que você não empine, vai quebrar, tá? Então, a dica que eu dou pra vocês. E vai precisar disso aqui pra gente cortar a rabeta. Tá ligado? Cortar. Cortar a barra aí. Cortar. Cortar. Cortar a rabeta. Arrancar essa peça aqui, ó. Sacou? Então, é isso. No mais é isso, né? Essa peça, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E outra coisa também, uma broca de aço que a gente vai ter que comprar agora. Então, vamos partir pra adiantar logo. Vamos logo no armazém ali, comprar a broca de aço pra gente poder furar essa pecinha aqui. E quando a gente chegar, a gente vai ter a placa que vocês vão ver o resto. Fechou? Então, vamos lá com a gente agora em 3, 2, 1. Vamos sair aqui da loja de parafuso. Compramos. Cadê a pasta? Tá aqui, ó. Comprou a broca pra poder furar aquele aço lá. E comprou também os parafusos que vai ser pego. Beleza. O cara viu a polícia ali, se assustou. E vai entrando com tudo. Daí, a gente comprou já a broca. Vamos furar a pecinha de aço. E os parafusos que vai ser pego na placa. Chega lá, eu mostro a vocês. Pronto. Já compramos a broca. Que é essa aqui, ó. Que vai furar essa pecinha de aço aqui. Compramos também os pafaruso. Os parafusos. Que é pra colocar na placa. Eu compro um monte porque sempre a gente precisa. E eu compro esse aqui de pressão, ó. Porque daí, tipo, dificilmente essa placa vai cair. Tá ligado? E comprei esses dois aqui, ó. Sem a cabecinha. Porque eu acho que talvez precise pra colocar aqui. Pra placa não ficar tão envergada. Mas eu não sei. Vamos fazer o teste, né? Se precisar, a gente pega e coloca. Se não precisar, a gente coloca esses aqui mesmo. Acho que deu pra vocês entenderem. Vamos lá. Tirar esse negócio aqui. Tirar esse negócio aqui. Enquanto o parceiro tá tirando a placa. O bom é que a placa não tem laca, né? Só tirar e guardar. A placa só vem por último. Esse daí a gente guarda, tá ligado? Não vai precisar usar mais não. Isso aqui, ó. Tem essa... Isso não é pressão, tá ligado? Fala aqui, rapaziada. Faz nem quatro dias que eu toque essa placa. Olha isso aqui. Já que se quebrou todinho, ó. Não, aí faz uma placa dessa pra o motoqueiro nos enferrar com lacre que estoura sempre de novo, né? Aí quando a placa é frágil... Tá, você todo mundo tem que encaixar ela com a placa. Todo mundo que ela troca, mano. Se não colocar isso aqui, todo mundo tem que estar trocando, tá ligado? Mas enfim, deixa ela guardadinha aqui, não vai precisar ela agora. Só vai precisar disso aqui, ó. Mano, eu ia nem tirar isso aí, ia parar com tudo. Tá ligado? É a luz de placa, né? Vou pegar essa pecinha aqui, ó. Viu aqui, parceiro? Essa pecinha aqui vai nos ajudar. Viu a câmera, boa sorte. Obrigado, né? Mano, o que a gente fazer não? Eu não ia ler isso. Não, não, eu não ia ter mais de novo, mano. Ok? Não, não. Olha aí. Não, só tem isso aí. Ok. Deixa eu guardar uma manhã aqui, né? Eu tô com medo de você dar ela aqui e torar a rabeca. Estourar tudo, mano? Tem que dar ela se declinar, mano. Aqui é tudo. Isso, macho. Vai dar merda. Eu nunca fiz isso, não. Não adianta o vídeo. Mas quem acha que nunca estourou a rabeca toda aqui, comenta aí. Ele estourou tudo. Vou só mostrar o jeito que a gente tá cortando. A gente não sabe o que tem embaixo, tá ligado? Mano, tem que fazer assim, ó. É, eu vou ter cortado aqui, eu acho. Sim. Ela é bem assim. Mas não vai, passou de uma curva. Tenta dar uma curva nesse corte que a gente já fez. Ah, mano. A Honda faz, a gente destrói. Pô, manda, faz um favor, velho. Manda esse bagulho trabalhar para o trabalho. Só uma reta aqui, um negócio reta, assim. E isso, olha, tá pegando o jeito. Já tem que ter um fio ali. Será que não tem um fio aí, irmão? Mano, tem o da lá. Tá aí, ó. E aí, cara. Eu acho que deu merda. É que eu cortei errado, velho. Rapaz, eu acho que é assim, né? Esse daí é bem, ó. Nossa. Eu era rápido, hein? Nossa, tá com a ponta do lado bom. Foi assim, ó. E aí? Oh, fia. Oh, fia. Fica guarda, fia. Oh, fia, fia. Oh, fia. Fia, fia. a ronda faz a gente distrai ronda deveria vir sem isso aqui para facilitar os grauzeiro vai ter que passar na ronda para agora mas vamos lá nasceu para aqui nasceu para aqui vai ficar feio vocês preferem que fique feio ou que eu perca a placa só pelo suporte eu vi que não vai ficar feio e essa placa vai comer ainda sozinha por ela mesmo o cachorro tá ligado? top vamos fazer o seguinte agora vamos medir aqui certinho vai parar a câmera vai medir aqui certinho marcar, fazer a marcação daqui para furar prender esse aqui depois vem a placa com o parafuso e fecha isso aqui fechou? então vamos lá olha rapaziada como é que ficou acabou de torar essa paradinha aqui aí esse aqui vai ficar mais ou menos assim tá ligado? a placa lá em cima fechou? para quem quiser fazer aí lembrando que eu não sei se dá problema com a polícia é eu sei que dá porque tirou a luz de placa e o olho de gato tá? mas se quiser até eu preciso botar o olho de gato embaixo e a luz de placa é aqui ó fechou? mais ou menos isso aqui ó aquele jeitão como é que vai ficar? olha aqui para ver agora perfeito então vai ter que ele tacou as coisas aqui tem que tirar essa espelha aham top hein? top hein? mano deixa eu ver isso daqui esse sinto cabeça aqui o cara falou que precisa que prestasse para a gente como vai ficar em baixo da placa né vai ficar longe todo jeito que reabri esse buraco melhor reabrir é porque daí ele mesmo se vai segurar um paparulho vamos fazer um teste em um só bom já colocamos o suporte e placa aqui na moto lembrando que não precisou furar a rabeta tá a gente só cortou a rabeta aqui do lado esses dois parafusos aqui ó era o que ficava na placa que a placa ficava aqui embaixo a gente só fez subir tirar a medida do suporte furou o suporte colocou aqui e agora vem a placa junto com o parafuso aqui em cima tá ligado depois é só prender a placa aqui só não gostei desses dois parafusos pelo fato que ele tem ele é muito pra fora tá ligado e lá o cara disse que não tinha parafuso sem a cabecinha tá ligado mas enfim acontece né fazer o que e é isso vamos lá colocar a placa agora e colocar a parte de cima e já era a placa tá em pé não precisa se preocupar mais na placa bater no chão olá rapaziada olha o estado que ficou vem cá margem aqui que é que tu achou disso aqui pai senta aí senta aí pra gente conversar senta que é que tu achou disso aqui ele mordeu aqui rapaziada teve que subir a placa porque ele vai morder até aqui em cima né pai ele mordendo ele mordendo já pegou no flagra hein bom rapaziada tá aqui ó subindo a placa eu sei que vocês sabem a placa rapaziada mas eu gosto de tampar tá bom então eu subi a placa tá nessa faixa daqui pra cima ficou top mano daí não vai pegar mais na placa não vamos quebrar mais a placa não vamos ficar assim sem despreocupado pra poder empinar raspar aqui ó sem problema de pegar aqui até quando a gente quiser raspar aqui eu acho que não tem nem que tirar a placa né quebrar o kit dela mas enfim aqui das peças que sobrou essas coisas aqui a ronda deveria descontar né não falou dela não quiser nem vim com isso aqui ó pra que isso se a volta é vinte dois mil passa deveria ter menos sei lá quem desconto desconto por causa isso aqui ó ó ó fio que é desconto se você for comprar isso aqui na ronda não é que é de conta não meu amigo mas é que os mil e oitenta aí dois mil isso aqui ó oligato desconta plim isso aqui desconta plim tipo aqui ó esse aqui é tão caro e esse negocinho aqui também essa lâmpada aqui isso aqui mano você deve ser uns quinhentos conto essa lâmpada então é isso ficou desse jeitão aqui espero que você tenha gostado ah Lucas mas não ficou bonito ficou feio mano tipo assim pra gente poder empinar tem que ser assim tá ligado mas é isso espero que você gostar do vídeo pra quem vai ter XRE pra quem tem XRE e que é pra empinar tem que fazer isso pra senão destrói e é isso vou ficando por aqui mas segue meu Instagram que é esse tá aparecendo na tela que é só o que eu mais utilizo segue lá bastante comenta minha última foto que eu vou postar lá agora assim que sair esse vídeo vai ter uma foto lá que eu vou ter acabado de postar comenta lá vim pelo vídeo novo fechou deixa o like aqui vão bater cinquenta mil likes esse vídeo sei que vocês conseguem agora vamos poder dar grau à vontade com a moto que não vai pegar na placa e é isso vou ficando por aqui Lucas Motovlog e esse aí Pernambuco tamo junto falou valeu